Josael aos celulares, como destravar o touch do Samsung J810M Esse aparelho, ele travou após uma atualização O link dos arquivos vai estar na descrição, também na descrição do vídeo Eu vou deixar o link do canal do Raposo, que foi ele que fez o tutorial primeiro E ele disponibilizou esses arquivos Através do canal dele, aprendi como se faz o procedimento correto Vou estar repassando para vocês e vou deixar o link do canal dele aqui Aproveite, se inscrevam lá, lá tem muito tutorial também De atualizações, de conta Google e vamos que vamos Após baixar os arquivos, ele vai vir assim Igual está nessa pasta aqui Você vai, com o botão direito do mouse, clicar em extrair arquivos Depois de clicar em extrair, você confirma ok, ele vai extrair Depois você vai extrair o Odin e vai abrir o Odin, que é esse aqui Aqui você clica em ok Pronto Agora vamos aqui em BL, clico em BL, ele vai abrir aqui uma pasta Vamos procurar onde foi que a gente deixou os arquivos do J8 O meu está em downloads, então clico em downloads Procuro, olha aqui está, Samsung J810M, dou dois cliques Cuidado para não clicar na pasta errada Binário 2, é esse Então o primeiro arquivo é BL Clico em BL, vou aqui em abrir Vamos aguardar Depois vamos em AP Clico em AP E depois abrir AP vai demorar aí uns 3 minutos, pode até travar Vamos aguardar Se o seu computador, o notebook não reconheceu o celular É porque os drives provavelmente ou não estão instalados ou estão desatualizados Eu irei deixar o link dos drives também aqui na descrição do vídeo Quando você vai baixar o drive e configurar Observe que travou, não está respondendo Vamos aguardar Ok, abriu Agora vamos em CP Clique em CP, observe que agora ele abre automático a pasta Não precisa procurar mais Vou vir aqui em CP Abrir Agora vamos em CSC E aqui está CSC, abrir Vai sobrar um arquivo, que é esse aqui, over data Não precisa Agora, vamos para o celular Observe que ele está travado Vamos fazer o seguinte O seu celular, ele vai estar ligado Observe que eu não consigo desligar ele Eu posso conectar um mouse com o cabo ATG e tentar desligar Caso contrário, se eu não tiver nenhum mouse Vamos fazer o seguinte O cabo USB já está conectado no notebook Vamos apertar volume mais, volume menos e botão liga, desliga Olha, não pressionei ainda, deixei os dedos no lugar E vou encaixar apenas um pouquinho aqui, vou deixar aqui um pouco encaixado Ok, observe que não está carregando Agora vou apertar os três botões Quando a tela apagar, quando a tela desligar, eu solto o botão liga, desliga e fico segurado no botão de volume menos Observe, ó Pressionei os três Quando apagar, eu encaixo o cabo USB Encaixo o cabo USB, fique segurado agora só no volume menos Não deu certo Novamente, eu desencaixo o cabo USB Deixo ele encaixado um pouquinho Vamos tentar diferente agora Vamos pressionar todos os botões Quando apagar, eu vou ficar segurado nos dois Volume mais, volume menos Opa, desligou Volume mais, volume menos Estou apertando, encaixei o cabo Pronto Ele vai entrar nessa tela Então você já sabe, é volume mais, volume menos Agora, você observa que aqui, ó Não apareceu nada Agora eu vou pressionar volume para cima Uma vez, ó Um toque para cima Apareceu ali Ok Deixo o celular aqui quieto Vou vir aqui e clico em Start A partir desse momento, vai começar a atualizar Lembrando que é o binário 2 Você deve tomar cuidado, né Não mexer mais em nada Se for um notebook, deve estar carregando esse notebook Porque se o aparelho, o notebook descarregar no meio do procedimento Você vai aí acabar matando o aparelho celular Então, eu peço que se inscreva no canal Ative o sininho E mais uma vez O canal do Raposo está aí na descrição Se você quiser rever esse procedimento Se você quiser aprender mais coisas Está aí o canal dele, né Que foi lá onde a gente conseguiu os arquivos Então, muito obrigado Se inscreve também Se inscreve também no nosso canal Ou vamos deixar, né Terminar ali de atualizar Para a gente ver se o procedimento Deu certo ou não System Ele demora um pouquinho Se der erro Você tenta novamente Já está bem adiantado User data Quase terminando Não podemos mexer em nada Só aguardar Só aguardar Modem Pronto Aparece reset Depois fica verde O aparelho vai reiniciar Não mexe nada Aguarda ele iniciar Demora um tempo Nessa tela Ele desliga E liga novamente Iniciando o Android Pronto Agora posso desconectar O cabo USB E vamos ver se funcionou Ele pede para inserir um chip Ok E você observa Destravado Alguns vão pedir A conta Google Mas a partir desse momento Fica mais fácil De você remover a conta Google Já que ele está funcionando Normal Então Depois Não esquece Que não pode atualizar mais Se atualizar Ele volta a travar Só é você Em configurações E desativar As atualizações Automáticas Também do modo Desenvolvedor Valeu Até o próximo vídeo